Ele foi para os papéis pequenos, depois ele começou a atuar como uma pessoa, um ator famoso. As obras de Shakespeare foram divididas em três fases. A peça que a gente vai apresentar, que é Romeo e Julieta, está na segunda fase da carreira dele. Romeo e Julieta não foi criada por ele, foi criada por outro homem, só que ele modificou a peça até ela se tornar a maior tragédia de amor de mundo. Romeu e Julieta não foi criada por ele, foi criada por ele, foi criada por ele, foi criada por ele, foi criada por ele. Como esse escravo atreve-se vir aqui com essa máscara grotesca, para de nossa vestibular e ir fazer fogo, pelo meu sangue daria a morte, não julgo sem pecado. O que vem, seu filho, é o diabo, filho? O tio é o manteca, nosso inimigo. Qual é o jovem do meu? O meu. Gentil seu filho, fique quieto, deixe-o tranquilo. O presidente jurou pena de amor, se não é escondiga. Não quero brigas nessa festa, querei fazer barulho para os meus hóspedes. Vergonhoso? Ei, viejo, essa história ainda pode prejudicar, velho. E aí, viejo, essa história ainda pode mudar. 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 Começando. Romeu não conseguiu ir embora sem ver Julieta nova linha. Foi até o jardim dos Capulei. Na esperança de ver aquela que roubou seu coração Como posso afastar-me, se daqui não pode sair meu coração Surge, ó famoso sol, e mate a lua de inferno Que se mostra doente e valida de tristeza, você vê que é mais famosa do que ela Porque a gente morreu, renega teu pai, e te dê o nome, e te dure a minha mão Porque eu não acabei de ter direito Juro pela santa lua Declare teu amor por mim, e serei rebatizado Agora odeio meu nome, porque é de um inimigo seu Romeu e Julieta decidem se casar no dia seguinte Romeu, procura o Frei Lourenço, um velho amigo, e confeta sua paixão por uma capuleta Pede ao Frei que realiza o casamento Frei Lourenço acredita que o casamento dos dois herdeiros Colocará fim na briga entre as duas famílias Por isso, concorda com a união secreta dos jovens Onde é da sua família? Onde é da sua ml? Com a união secreta dos dois herdeiros E trがia quebrada da minha كان Mua que ouviu a co feeling na briga entre as duas famílias E a sa ởrquilha é o quadrinha entre as duas famílias E o quintalilha que eu não acabei de ter estavam Aplausos Uma Aldação de Romeu em aparecer na festa, desafiam o rosto para um duelo. Romeu recuta, mas curve o seu aceito duelo em nome de um amigo. Aplausos Não pode ter ninguém Cláudia Cláudia Clean Cláudia Olha Romeu, que você me desrega Tu és o vinólo da senhora Tem mais amor ao seu nome do que pensa Logo saberás o lotismo Nada me empalha depois da velha que tu me fez Jamais sozinho Meu amor Meu amor Mercúcio, pare O que se for a gente fica na rua de Meruda Mercúcio, coragem meu amigo Ninguém nós terá apoio de ir por ele Pobre rapaz, que tem uma estrela ao teu lado Agora a estruca vai partir Em sessão O meu contexto será ensinado em Ribeiro Tudo serei, mas vai precisar Fazer um novo partido, pois terá todo No meio No meio No meio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL